... dentro da área e para o chão. O árbitro Leonardo Gaciba marca a pênalti de Fernando. Kleber Santana bate no meio do gol. Santos 1, Fluminense 0. Reveja. Seis minutos depois, Petkovic cobra a falta. Fábio Costa sai mal e o zagueiro Luiz Alberto marca contra, 1 a 1. Agora a confusão que aconteceu entre o goleiro Fábio Costa e a torcida do Santos na hora em que o Fluminense empatou a partida. Depois desse gol, a torcida põe a culpa no goleiro do Santos e fica revoltada quando ele responde com um gesto obsceno. O jogo terminou, a confusão não. Enquanto Kleber Santana participava da coletiva com a imprensa, Fábio Costa enfrentava alguns torcedores na porta da Vila Belmiro. Esse funcionário do Santos que ajudou o Fábio Costa não esperava ser atingido pelo próprio goleiro. O funcionário do Santos me chamou, fui dar um apoio para eles apartando a briga e no momento que nós conseguimos apartar, trouxemos o Fábio Costa para dentro, ele foi para o vestiário, na volta ele voltou com um pedaço de vidro e tentando agredir outros torcedores e acabou me afertando. Deve ter me confundido com algum torcedor. A gente tentou ajudar e fez o que aconteceu. Eu acho que também o Fábio Costa se controlou totalmente, quem começou a briga lá inclusive foi ele. Foi o empate que dificultou ainda mais as chances do Santos ser campeão e foi em risco a paixão da torcida pelo ídolo da camisa 1. É Fábio Costa, vai embora do Santos, não come essa camisa! Ô Fábio Costa, vai c******, o nosso Santos não precisa de você! Fábio Costa deixou o estádio a uma da manhã, mas nem por isso foi embora calado. Fica tranquilo que vai ter volta, irmão. Vai ter volta, fica tranquilo. Vai ter volta. Fábio Costa, vai ter volta. Fábio Costa, vai ter volta.